No assunto, uma boa tarde de novo por aí. Eu vou fazer a segunda parte hoje. Na primeira parte nós falamos sobre uma questão bastante importante que é com relação à melhoria da memória. No vídeo 1 que está aí em cima para vocês poderem assistir, para vocês poderem acompanhar. No caso do vídeo 1, esse daqui também vai para poder ser lavado. No caso do vídeo 1, está bem explicadinho, bem claro por que a nossa ginástica melhora a memória. No de hoje, na nossa continuação da nossa dobração de roupa e... Ué, cadê a cabeça que estava aqui? Ah, está aqui, peraí. Eu deixei cair na minha bagunça, peraí. Porque aqui são só as do Saúde ao ar livre, tá? E também falei sobre setorizar as coisas. Quando seus pensamentos estão um pouco complicados, a sua cabeça não está organizada, a sua mente está estranha, você não está conseguindo definir o que você quer, você está com dúvida de um monte de coisa, está na hora de setorizar a situação. Vamos setorizar o pensamento, gente. O que é isso? Você poder parar para analisar primeiro o que é que está te chateando, o que é que está te incomodando e aonde você faz isso? No período da madrugada. Em que momento você começa esses pensamentos? no período da madrugada, tá? Isso eu falo lá no Instagram. Hoje eu estou falando sobre os benefícios da nossa ginástica saúde. Eu digo da minha ginástica, porque como eu já fiz muitas aulas, muita gente me fala aqui no canal, que já fez vários tipos de exercícios, várias práticas, vários tipos de movimentos, mas não conseguiu encontrar esse tipo e esse estilo. não vai conseguir mesmo porque nem eu sei onde é que tem esse estilo, porque esse estilo é ver o mesmo. Que estilo é esse? Misturar balé, ginástica olímpica, musculação, exercícios do Kung Fu, exercícios da capoeira, exercícios do judô. Judô que eu nunca fiz, mas eu já li muito, mas já fiz Karatê também. Então eu misturo tudo. Qual é o problema? Eu gosto é de misturar. Então hoje, o foco do assunto de hoje é esse. sobre mais melhorias e benefícios que a minha ginástica traz para você por causa dessa mistura que eu faço, dessa miscelânea... Eu adoro uma miscelânea! Essa miscelânea gostosa que é fazer várias coisas ao mesmo tempo, focadas para os nossos músculos gerais. E um outro benefício que muita gente já me fala há muito tempo, que eu decidi colocar aqui também, nessa série de benefícios do Saúde ao Ar Livre, é sobre a depressão. A diminuição... Essa informação eu já recebo desde o primeiro sexto mês, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Tipo, no mês de fevereiro de 2016, 2017, eu comecei a receber o retorno do benefício dos meus alunos da praça. A minha aluna, Rosinha, um beijo, Rosinha. Estou falando dela, que ela vai representar muitas pessoas, tá? Com relação a isso. A Rosinha tomava de cinco a seis tipos de remédios antidepressivos na vida dela para ela poder conseguir dar continuidade no dia a dia dela, né? E ao longo desse período, essa sensação que ela... Ah, essa camiseta eu ganhei de uma aluna. Palmeira, um beijo, Palmeira! Não sou palmeireira. Aliás, eu sou todos os times e não sou nenhum. Eu gosto de ver o pessoal competir, eu acho lindo, tudo maravilhoso. Não, essa daqui também. Essa vai pra... Deixa eu ver... Deixa eu ver. Essa daqui vai pra doação. Essa vai pra doação. Quem vai... As que vão pra doação vão ficar aqui nesse cantinho. Tá? Vocês viram que eu já dobrei algumas e só uma foi pra doação. Não, mas eu vou achar mais. Pra doação. Então, gente, a Rosinha me falou uma vez que ela falou assim, Mário do céu, eu tomava muito remédio e gastava quase 500 reais em medicamentos pra melhorar a minha depressão. E aí, ela começou a fazer exercício comigo na praça. Só que na praça, eu pensei assim, falei, não. Isso aqui é da onde, hein? Isso é o novo setor. Ah, não. Vou colocar ela aqui. Na praça, tem uma diferença muito grande. Essa blusinha é da Yara. Da minha irmã. Tem uma questão diferente. Lá na praça, a gente... Tava todo mundo junto. Todo mundo dava risada junto. Todo mundo tava... Essa aqui é da Yara. Vou deixar aqui. Próximo um do outro. Todo mundo sempre feliz. Todo mundo sempre alegre. Todo mundo brincando. Então, era gostoso. É claro que ia melhorar essa sensação da depressão. É claro que isso ia diminuir. Só que... Ela me falou assim, não, Mário. Eu respondi isso pra ela. Ela falou, não, Mário. Não foi a praça em si. Foi a sua ginástica. Aí eu me encho de orgulho. Me encho mesmo, gente. De verdade. Oh, meu Deus. Ela já tava do lado certo. Eu virei pro lado do avesso. Agora tô virando pro lado certo. É assim que acontece. Ela falou que era minha ginástica. Porque ela disse que já tinha feito dança de salão. Ela disse que ela já tinha feito um monte de... Vários tipos de exercícios diferentes. Já tinha ido pro pilates também. Já tinha ido pra musculação. Já tinha ido pra exercício... Exercícios cognitivos. Que eu nem sei direito o que que era. Me explicou um dia, mas eu não lembro muito bem. Que eram exercícios em grupos que ela tinha que fazer. Quebra-cabele. Eu não sei se era isso mesmo. Não lembro direito se era isso. Mas ela me disse que... Ela já tinha feito... Essa daqui vai ficar aqui. Que a dimana vai cumprir. Ela disse que já tinha feito de tudo. Então, mais uma vez, eu tenho que dizer... Que a nossa ginástica... Realmente... Essa daqui... Ah, eu ganhei do pessoal. Do pessoal que me deu isso aqui com muito carinho. Vou até rever que o pessoal lá da Juno... Um beijo pro pessoal da Juno. Legal. Muito legal isso daqui. Foi uma camiseta que eles me deram... Pela parceria que nós tivemos. Um beijo aí, Juno. A Juno é um sistema que faz boletos bancários. Então, se você tem uma lojinha, vai lá na Juno. www.juno.com.br Ela me deu essa camiseta. Adorei. E aí, eu vou setorizando, porque eu tô vendo as camisetas que eu tô deixando de usar, que eu quero usar. Essa daqui é aqui. Porque esse mesmo... É tudo o mesmo tecido? Não. Esse tecido aqui é aqui. Bom... O que que acontece? Hoje, de novo, eu recebi vários e-mails dizendo a mesma coisa que a Rosinha me disse. Mário, parei de fazer... Parei de tomar remédio antidepressivo. Minha médica tirou meus antidepressivos. Por quê? Parei de ter pensamentos ruins, de suir. Eu não vou falar tudo porque bloqueia. Sui-se. Você tá entendendo? Que eu chamo de apagar a vela da vida. Porque quando a gente tá com pensamentos tristes, a gente acha que nada mais vai ser melhor do que apagar a vela da vida. Não vai ser melhor do que isso. Você não sabe o que tem lá do outro lado, né? Então, vamos cortar esse pensamento aí. E os exercícios que eu faço com vocês aqui ajudam bastante a melhorar as sensações ruins da depressão. A ponto do médico chegar a tirar... Ah, lembrei de uma outra pessoa. E essa eu posso dizer. Só que nós estamos em 2020, tá? Essa pessoa me disse isso. A Rosinha me disse isso em 2016. E a Kaká, um beijo Kaká, espero que você assista, me disse isso em 2006. Ela tomava vários medicamentos antidepressivos e parou de tomar porque a médica tirou esses medicamentos antidepressivos dela. Não, aqui são camisetas. Camisetas. E esses medicamentos antidepressivos mexem demais com a gente, gente. Pelo amor de Deus. Mexem com tudo da gente. Mexem com tudo, com tudo, com tudo. Agora vamos à questão científica. Por que que a minha ginástica faz isso com você? Por quê? Porque me perguntaram, Mário, é o seguinte, eu preciso dessa resposta. Por que que a sua ginástica melhorou... Não, saúde ao ar livre. Por que que a sua ginástica melhorou a minha depressão? O que que houve? O que que aconteceu? Porque eu quero saber. Aí eu falei, pergunta pro seu médico. Ah, já perguntei, ele me explicou, mas eu não entendi. Aí eu falei, o que que ele te explicou? Ah, falou sobre serotonina, sobre adrenalina, noradrenalina. O que que é isso? Tudo isso são sensações. Ai, um beijo. Ai, minha aluna querida. Selic, me deu essa camiseta linda. Essa camiseta é daqui. Quando você faz exercício físico, esses exercícios que a gente faz. Eu tô dizendo, frisando isso, insistindo isso, porque é o que vocês mesmos me falam. Que esses exercícios físicos que a gente faz, traz pra vocês uma sensação de felicidade, porque traz pra mim também. Só que tem um porquê, e eu vou dizer aqui, eu não guardo segredo. Eu sou fofoqueiro. Eu conto tudo de mim mesmo. Não fofoco do outro, fofoco de mim. Quando vocês fazem um exercício físico, vocês, meus colegas professores, vocês têm que estar felizes com aquilo que vocês estão passando pro aluno de vocês. Vocês têm que estar se sentindo bem. Vocês têm que estar se sentindo alegria. Porque a sua alegria passa pra aquela pessoa. A vontade do que você tá fazendo ali... Peraí que eu tô achando o setor dessa daqui. Que a camiseta machão vai ficar aqui. A vontade do que você tá fazendo ali passa pra aquele aluno. Traz pra aquele aluno um prazer enorme de estar fazendo o que você tá passando. E isso é importante. Porque se você não faz assim, você não consegue. Se você não consegue trazer pro aluno a sensação boa. Mas o ponto principal é estar com bom humor. Estar feliz. Você tem que estar se sentindo bem. Você tem que estar se sentindo feliz de fazer aquilo. Porque senão não dá. Então como eu faço isso desde criança, pra mim é uma maravilha. Eu encontrei o meu propósito. Isso é importante pra gente. Todo ser humano tem um propósito na Terra. E você tem que encontrar o teu. O meu propósito é dar aula pra vocês. Estar junto com vocês. Fazer vocês rirem um pouco. Porque eu sou assim o tempo todo. Eu gosto disso. Eu gosto de ser assim. Claro que num momento assim do dia, às vezes eu tô um pouco espinhudo. Sabe que espinhudo? Aí passa, se faz uma ginástica. O espinho volta pra baixo. Volta pra onde ele tem que voltar por causa da ginástica. E a ginástica, por causa do que eu falei no primeiro vídeo, traz uma ação no nosso cérebro que faz gerar serotonina, que é o que relaxa. Muita gente já sabe o que é serotonina. É aquela sensação de prazer. Como se você tivesse namorado. Como se você tivesse ido num parque de diversão gostoso. Como se você tivesse comido uma comida gostosa. Tudo que te dá uma sensação de prazer. Chama-se serotonina. Adrenalina. Noradrenalina. Isso tudo te deixa feliz. E a ginástica faz isso. O fato da gente estar fazendo vários exercícios, se movimentando pra lá, pra cá. Fazendo isso. Subindo, descendo, pulando. Conversando. Dando risada. Isso tudo ativa muita coisa no cérebro. Faz o seu cérebro trabalhar, 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 trabalhar. Ah, essa daqui foi a dona Sebastiana que me deu. Bonitinha. Ai, que saudade das minhas alunas da praça de fazer ginástica com vocês. Mas nós vamos voltar. Mas vai demorar. Mas a gente vai voltar. Então, pra finalizar esse vídeo, essa parte dessa série dos benefícios. Ah, eu coloquei. Como o nome é que eu coloquei? Deixa eu ver. Benefícios físicos e cerebrais que a minha ginástica traz. Tá? Esses são os benefícios. Um deles, é o segundo benefício. Que é acabar, acabar, gente. É sério. Acabar com a sua depressão. Eu, ao longo desses cinco anos de canal e ao longo desses meus vários anos aí de ginástica, dando aula pras pessoas, recebi esses feedbacks. Acabou minha depressão. Não me sinto mais triste. Não quero assoprar a minha velhinha da vida. Eu quero muito mais é viver. Porque eu percebi que o meu corpo tá feliz com o que eu estou fazendo. Isso, pra mim, é a maravilha. É o supra-sumo. É o topo de uma profissão. Pra mim, tá? Eu não sei pra outras pessoas, mas pra mim, o topo de uma profissão não é você estar milionário. Porque eu já conheci pessoas bem de vida, mas muito entristecida com o que está fazendo. Por que que tá entristecida com o que tá fazendo? Porque só fez por causa do dinheiro. Não. Dinheiro é legal. Paga a conta, passa troco. Mas o que fica entre essa situação toda é o prazer de fazer o que a gente faz. Pelo menos eu sinto assim. O meu trabalho é receber essas informações, tá? Zerar a depressão e melhorar a memória, que foi o que eu falei no vídeo anterior. Se você tá nesse vídeo, vai pro outro pra você poder ver desde o começo. Tudo isso faz parte do fazer ginástica. No próximo vídeo eu vou falar sobre o equilíbrio do humor. Por que que equilíbrio? Talvez eu fale mais uns dois ou três assuntos dentro de um vídeo só, que dá pra encurtar mais. Que os dois primeiros, que é sobre a melhoria da memória e a questão da depressão, é que são mais profundos, né? Que na realidade é o que a gente busca, tá? Mas eu já conheci também atletas, já conheci pessoas com corpos perfeitos, que tem uma sensação muito grande de depressão. E gente, eu vou dizer uma coisa, às vezes na vida, durante o mês ou durante o dia, uma fração, você acorda de manhã e você vai dormir de noite, você pode ter sensações de depressão. O que que é uma sensação de depressão? Não quero comer, não quero tomar banho, não quero sair do quarto, não quero levantar da cama. Aí quando eu vou levantar da cama, a gente se pergunta, ai pra que que eu vou levantar da cama, eu não sou nada, eu não sirvo pra nada. É claro que você serve, você serve primeiro pra você mesmo, pra você mesma. Esse é o ponto principal. E se você estiver percebendo que você não serve pra você, comece a fazer exercício que você vai começar a perceber que o seu corpo trabalha pra você. O seu corpo é a sua morada principal, mas é a sua mente que comanda tudo isso. E com saúde ao ar livre, você consegue fazer isso de forma muito mais calma, prática e objetiva, tá? Um beijo pra você e deixa eu colocar aqui que eu tô bem distante dali do computador, que eu tô... Tá tudo conecto, é tudo ligado. E vamos terminando esse vídeo agradecendo novamente a presença de vocês aqui, o carinho. E eu vou continuar falar porque o domingo é pra conversa. Vou colocar vários episódios dessa série que eu vou conversar com vocês, que eu ainda tenho que falar sobre o sono, a vontade que a gente sente de viver, o aumento da autoestima, certezas, equilíbrio de forma... Enfim, várias outras coisas. Aguarde o próximo vídeo. Beijoquinha. E vamos dobrando roupa. Vamos dobrando roupa. Porque é isso que a gente tem que fazer. Porque eu não vou colocar ninguém pra dobrar. Sou eu que tenho que dobrar. Beijoquinha.